Olá, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou até aqui porque você quer saber mais sobre o curso Home Office Lucrativo e principalmente saber aí se ele funciona, se ele vale a pena e se ele é confiável para você estar fazendo aí o seu investimento. De antemão, hoje eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do meu vídeo, porque infelizmente tiveram vários casos aí de falsificação, como esse curso está sendo muito procurado no mercado. Então, para você não cair nesse tipo de golpe e acabar perdendo o seu dinheiro aí, o link do site oficial onde eu fiz a compra do meu curso Home Office Lucrativo vai estar aqui na descrição do vídeo. Quero começar também já tirando a principal dúvida das pessoas. Qual é o valor correto do Home Office Lucrativo? Ele é R$ 67,90. Qualquer valor diferente disso pode desconfiar porque é golpe e você vai perder aí o seu dinheiro. Eu vou resumir um pouquinho aqui da minha história. Mas se você está pensando em comprar um Home Office Lucrativo e quer ter resultados rápidos, assim como eu tive, fica até o final desse vídeo que eu vou deixar uma dica de ouro para você conseguir esses resultados rápidos também. Eu estava ano passado trabalhando numa empresa. Como todos sabem aí com essa questão da pandemia, muitas empresas quebraram e a que eu trabalhava era uma dessas. Meu patrão infelizmente não teve como continuar com a empresa porque teve que fechar, não estava abrindo, tem todos os custos fixos da empresa dele e infelizmente eu junto de outros colegas fomos todos mandados embora. Eu não tinha direito ainda ao seguro-desemprego porque eu não estava há tanto tempo assim nessa empresa e infelizmente eu saí como se diz com uma mão na frente e outra atrás. Eu comecei a ficar preocupada porque eu mandava vários currículos. Eu saía e mandava currículo para qualquer vaga que eu via eu mandava currículo. Porque eu sou sozinha, eu tenho uma filha pequena, eu pago aluguel, aí pagava água, luz, alimentação e eu não podia ficar ali sem ganhar nenhum dinheiro porque eu me sustentava totalmente sozinha e principalmente por conta da minha filha. E eu fui ficando muito preocupada com essa situação. E como eu não estava sendo chamada nem para entrevista, para nada, todos os currículos que eu entreguei eu não fui chamada para nenhuma entrevista e eu comecei a procurar na internet uma forma de estar ganhando um dinheiro aí e fui pesquisar mais. Foi quando eu descobri esse curso Home Office Lucrativo e eu fui ver mais sobre ele porque eu não sei você aí, mas eu não compro nada sem antes pesquisar bastante. Então eu conversei com muitas pessoas, alunos do curso Home Office, vi vários vídeos assim como você está fazendo para eu entender exatamente como que funcionava o curso Home Office para eu saber se era para mim. Principalmente eu não tinha como investir um dinheiro sem saber se dava certo. Eu ia estar tirando de pagar uma conta para estar comprando o curso Home Office. Então eu tinha que ter certeza disso. Mas eu bati o martelo mesmo quando eu vi que tinha 7 dias de garantia. Então caso eu comprasse e sentisse por algum motivo que o curso não era para mim ou que não ia dar certo, eu pediria o meu dinheiro de volta. Então eu fiquei confiante e comprei o curso Home Office Lucrativo. Mas de fato, o que é o curso Home Office Lucrativo? Ele é um curso que ele vai te ensinar a trabalhar para grandes empresas internacionais como YouTube, Instagram, Netflix, AirBnB, Samsung e outras grandes empresas multinacionais. E por que isso é tão lucrativo? Porque você vai receber em dólar. O dólar vale 5, 6 vezes, dependendo da época, a mais do que o real. Então é muito lucrativo realmente. O que me preocupava é que eu não tinha nenhum tipo de experiência com isso. De trabalhar em casa, de Home Office, eu ficava muito apreensiva se eu ia dar conta porque eu não tinha experiência. Mas esse curso justamente, ele é para as pessoas que não tem nenhum tipo de conhecimento. Ele vai te ensinar o passo a passo. Então você não precisa ter nenhum conhecimento prévio para estar fazendo Home Office Lucrativo. Dentro do curso, você vai aprender o passo a passo de tudo que você precisa para desenvolver os trabalhos para essas empresas. Dentro do curso, que é um curso extenso, você vai aprender tudo que você sabe e tem os módulos de currículo que eu vou deixar uma dica aqui para você se empenhar nesse módulo, fazer com calma, que lá vai te ensinar a cadastrar nas empresas. Gente, é muito importante que você se cadastre na empresa de forma correta. Então quando você for assistir as aulas, assiste com muita atenção porque isso vai ser crucial para as empresas te aceitarem de forma bem rápida. Pode demorar aí porque junto com você não está entrando, estão entrando outras pessoas também. Então essas empresas recebem muitos cadastros por dia para estar trabalhando. Então se você preencher corretamente, geralmente demora de 8 a 12 dias para a empresa estar te chamando e para você fazer os trabalhos para a empresa. Além desse módulo de contratos e currículos, temos também os módulos operacionais. O que são os módulos operacionais? Eles vão te ensinar a desenvolver os trabalhos que as empresas pedem. Então pode ficar despreocupado que você pode entrar sem saber nada que dentro do curso você vai aprender como você vai fazer as atividades ali que as empresas pedem. Outra dúvida que eu recebo muito, esses trabalhos que as empresas pedem são trabalhos difíceis? Não gente, são trabalhos extremamente fáceis. E eu vou dar alguns exemplos aqui de trabalhos que eu realizo para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. A maioria dos trabalhos que eu faço hoje em dia é análise de site e de aplicativo que eu posso fazer somente com o celular. Eu comecei o curso somente com o celular. Então se você não tem aí computador, tranquilamente você pode começar a fazer os trabalhos. E como que funciona essa avaliação? Eu entro no site e eu navego pelo site, por todas as abas do site, e eu dou notas ali para cada coisa que eles me pedem. Então eu vou especificar. Um exemplo, o site é rápido? O site tem cores chamativas? O layout, a imagem do site é legal? O que você acha que deveria mudar? E você tem que ser crítico realmente, não é perguntar lá, ah, você gostou? Sim. Você vai falar sim. E por que que você gostou dali? Se você gostou das cores, se ele é bonito, se ele é chamativo, se as imagens que tem nele são bonitas. Esse é o tipo de avaliação que eu faço. Então é extremamente fácil, qualquer pessoa pode fazer, não precisa de ter estudo, conhecimento, faculdade para estar realizando esses trabalhos. Outro trabalho que eu desempenho também para essas empresas é o trabalho de suporte. Como que funciona? O suporte é o cliente. A empresa me envia uma folha com as principais dúvidas, um documento com as principais dúvidas que os clientes têm e as respostas para aquelas dúvidas. Então quando o cliente manda aquela dúvida, eu preciso só copiar ali a resposta e encaminhar para o cliente. É isso, copiou, colou. Você também pode estar fazendo somente pelo celular, não vai precisar do computador. Outro trabalho também que eu desenvolvo é analisar campanhas do Facebook, se elas são ofensivas ou não, se os anúncios são ofensivos ou não. Então você vai ter acesso ali ao anúncio e você vai ver se tem alguma coisa imprópria, suspeita naquele anúncio, suspeita naquele produto que está vendendo. Então se você identificar que tem alguma coisa ali diferente ou suspeita, você vai fazer, você vai relatar para a empresa. E outra dica muito importante também é que quando a empresa te passa trabalhos que você precisa, você tem tempo ali para estar realizando, às vezes 5, 6 dias para estar realizando, eu sempre entrego antes. Se eu tenho 6 dias, no quarto dia eu entrego. Por quê? Com isso eu consegui ganhar a confiança das empresas, que eu sou uma pessoa confiável, que elas vão me dar um trabalho para eu realizar e eu vou entregar aquele trabalho ali na data certa. Então você ganha muito ponto com a empresa. E nisso elas mesmas te oferecem trabalhos que pagam mais. Geralmente os trabalhos são de 15 a 50 dólares. Então você multiplica isso aí por 5. E essas empresas, quando você ganha a confiança delas, elas te oferecem trabalhos que pagam mais. Então hoje em dia eu já consigo pegar alguns trabalhos de 100 dólares, 150 dólares. Então imagina, um trabalho simples de se fazer, ganhar 100 dólares. Por isso que o home office lucrativo, ele é muito bom e ele pode realmente transformar aí a sua situação financeira, assim como eu estava desesperada. E como eu expliquei aqui, são trabalhos simples que qualquer pessoa pode estar realizando. Então referente a isso, são trabalhos totalmente tranquilos. Outra dúvida que as pessoas têm muito é como que eu vou receber o meu dinheiro. Você recebe dessas empresas em dólar e às vezes em euro também. Então você precisa estar fazendo a conversão desse valor, né? Pro real, pra estar recebendo no real. Mas é totalmente tranquilo. Lá dentro do curso vai ter um módulo. Eu prefiro receber pela Paypal. Então a empresa me paga lá pela minha conta da Paypal. Paypal é uma conta que qualquer pessoa pode estar fazendo aí. Você pode baixar o aplicativo, mas dentro do curso vai ter o passo a passo, tá gente? Que você, como você deve proceder, como você deve fazer. Mas é extremamente tranquilo. E você vai receber pela Paypal. E a própria Paypal vai fazer essa conversão do dólar pro real. Então você já vai receber do real. E dessa conta da Paypal, você pode transferir pra sua conta. Pode ser conta poupança, conta da caixa, conta de qualquer banco aí. Corrente ou não, eles aceitam qualquer tipo de conta. Quando você faz o trabalho, eles têm até 24 horas pra estar liberando, né? O valor pra você. Eles conferem se você realmente fez o trabalho. E aí eles liberam o valor do trabalho que você fez, né? Dentro de 24 horas. E você pode imediatamente, se você quiser aí, já estar sacando. Eu prefiro fazer como se fosse um salário mesmo por mês, né? Então eu faço todos os trabalhos durante o mês. E depois eu tiro como se fosse um salário. Logo no meu primeiro mês de home office lucrativo, eu já consegui fazer 800 reais. Então eu vi, né? O potencial que tinha. Então eu fui me empenhando cada vez mais. No começo eu ficava duas horas fazendo as atividades. Aí quando você vê o dinheiro entrando, aí você anima de ficar mais tempo. Hoje em dia eu trabalho aí em volta de 5 horas por dia, mas é no dia que eu quero, no horário que eu quero. Você não precisa necessariamente estar todo dia fazendo as atividades, né? Você pode escolher os dias que você quer trabalhar. Só que como eu tava realmente precisando, né? De dinheiro rápido, então eu trabalhava mais horas por dia pra eu ter aí um dinheiro pra estar pagando as minhas contas. E o curso home office lucrativo, gente, me salvou. E ele de fato funciona mesmo. Graças a Deus. Eu tava pedindo alguma coisa assim, uma luz pra que eu pudesse ter uma renda ali pra estar pagando. Eu tava muito preocupada em relação ao meu aluguel. E o home office lucrativo, ele me salvou, né? Dessa situação. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas aqui sobre o curso home office, mas se ainda tiver ficado algum tipo de dúvida, eu vou deixar o link aqui abaixo também, na descrição do vídeo, do meu WhatsApp. Você pode me chamar lá, a gente baixa um papo. Dentro do curso home office, você também vai ter o suporte, né, dos alunos, qualquer dúvida que você tiver, você pode estar perguntando lá. E lá tem muitos alunos também que já estão mais avançados, assim como eu, que vai estar te ajudando aí com as dúvidas que você tiver. Hoje, depois de três meses trabalhando, né, com home office lucrativo, eu já tô tirando dois mil reais. E que pra mim, assim, é surreal. Trabalhando da minha casa, eu tenho tempo com a minha filha, posso ficar tranquila aí. E como eu já disse, escolho os meus dias aí pra estar trabalhando e pra ter realmente liberdade, né, pra fazer as coisas que eu quero. Hoje eu trabalho da minha casa, no conforto da minha casa. Então, obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Beijo, tchau! Tchau!